Alô galera da engenharia clínica, estamos juntos novamente com o Lúcio Flávio aqui nessa playlist de questões de concurso público e hoje vamos trazer mais outra questão aqui, também envolvendo física básica, uma questão para o cargo de engenheiro clínico explorando tópicos de sistema internacional de unidades. O Lúcio vai ler aqui pra gente e a gente vai comentar. Isso, vamos lá. Muito fácil essa aqui. A unidade que é utilizada para determinação da condutância elétrica é representada por qual símbolo? Aí ele coloca S, tem um ômega, uma letra, S, minúsculo, W e A. O que você poderia falar sobre condutância e essas unidades de medida? Condutância a gente sabe que é o inverso da resistência, bem básico aí, sistema internacional. Alternativa B, ele coloca como sendo ohms, que seria o inverso da condutância, a própria resistência. Alternativa C, S minúsculo, que é segundo o sistema internacional. Alternativa D, watts, unidade de potência. E alternativa A, ampere, unidade de corrente elétrica. Ele poderia ter explorado um pouco mais essas grandezas em que equipamento, qual o princípio físico envolvido, onde que você pode trabalhar corrente elétrica. Na especificação, para você analisar a resistência da autoclave lá, qual a corrente máxima que vai suportar no seu disjuntor, no seu quadro elétrico lá, o tempo de ciclagem de um ventilador pulmonar. Esse conceito que ele poderia, principalmente, na alternativa A, que seria a condutância, que é essa grandeza física aí, que o Lúcio conhece bem aí, referente a parte... A gente usa, a gente usa na condutância, aonde? A água de hemodiálise, é o mais trivial que a gente tem. O S aqui, só para lembrar, em homenagem ao Simens, né? Simens. Então, Simens tem alguns que entram, usam também a letra MHO, né? Que é more, que seria uma ao contrário. A gente usa, por exemplo, como que eu poderia complicar um pouco essas questões? O pessoal não sabe, em geral, mas a energia que você usa no desfibrilador é joule, né? Então, o pessoal não sabe, não lembra, né? Que joule é a unidade de energia que vem de força vezes distância, que vem de newton vezes metro. Que newton vezes metro é o joule. Ou, uma pergunta mais elaborada, né? Qual que é a unidade de medida do desfibrilador? Você podia colocar joule por segundo, joule, fazer tudo uma forma de você verificar, por exemplo, se o indivíduo sabe que um watt é um joule por segundo. Então, existem formas de você procurar saber se o indivíduo conhece as unidades de medida, que é muito importante. não sei se você sabe disso, mas se você pegar os desfibriladores antigos dos anos 70, você vai encontrar no VU, que a gente chamava de VU, que era o medidor de energia ali, ele dava unidade de medida de watt vezes segundo. Rapaz, sim. E não colocava joule. Porque watt vezes segundo, eu tenho joule por segundo vezes segundo, então vai dar joule. Então, tinha uma bagunça aí. Você perguntava para o profissional de assistência, o que ele estava ajustando, ele falava de tudo, volt, watt, ampere. Então, é uma questão importante do profissional de engenharia clínica, de engenharia biomédica, entender essas unidades de medida, a influência dela nos equipamentos, né? E poder treinar o usuário, né? Para o usuário poder fazer um melhor uso do equipamento. Então, pergunta fácil, mas também dá para complicar. Ok? Obrigado aí pela sua atenção e até a próxima. Valeu! Se tiver alguma dúvida, deixa o inscrito aí, deixa seu like, comenta, que ajuda a aumentar a relevância do tema nas redes. Isso é bom para a nossa profissão como um todo. Todos os profissionais da engenharia clínica precisam ser mais conhecidos pela sociedade, né? E a gente, com certeza, a gente pode tornar os hospitais mais seguros. Isso aí, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Obrigado. E aí